Música Bom dia gente, e bem vindos a mais um vlog Aqui no canal Já sentei com meu café Que saudade que eu tava de tomar um cafezinho Assim na parte da manhã Com essa bagunça da casa, eu nem lembro gente Fazia o que, umas duas semanas? É, duas semanas que foi o tempo que eles ficaram aqui pintando Então por isso que eu falei pra vocês que tava difícil A nossa rotina em casa tava muito difícil por isso, sabe? Era pessoas, eram assim, 5, 6, 7 pessoas Todos os dias em casa, sabe? Das 7 da manhã às 7 da noite A casa é grande Então demorou bastante assim pra eles pintarem Mas terminou, graças a Deus E hoje, é claro, dia seguinte Depois de toda essa bagunça É dia de faxina Olha essa cozinha Vocês tão vendo a situação da cozinha? Olha só, até a gente teve que tirar as almofadas lá de fora Da parte de sentar Porque choveu anteontem Foi anteontem? Foi, choveu anteontem Aí a gente teve que deixar aqui no chão E as boias ali também A gente tem que colocar lá do lado de fora Há dois dias atrás tava chovendo E a gente tava ventando muito Aqui, o clima de Vegas é muito louco, sabe? Parece clima de praia É muito bizarro E não é praia Las Vegas é deserto E tava ventando tanto que as boias Foi parar lá na casa do vizinho Tô nem zoando, gente Foi parar na casa do vizinho Aí a gente teve que colocar aqui dentro Mas enfim Hoje será um vlog de faxina Um vídeo de faxina Nos vlogs antigos que eu postava no canal As meninas adoravam assistir os meus vlogs de faxina E quando eu falo faxina, gente É faxina Limpar, organizar toda essa bagunça Então se preparem Tem muita coisa pra arrumar Olha essa bendita espinha também, gente Olha o tamanho desse negócio na minha cara Acordei hoje com essa espinha É muito louco também, sabe? Eu vou pra cama Meu rosto, minha pele está linda, maravilhosa Eu acordo Do nada tem uma espinha na minha cara Eu não entendo isso Mano, o café ficou doce demais Eu coloquei muito açúcar Tô indo agora comprar prateleiras Pra colocar no nosso closet A gente tem um closet aqui embaixo Que fica do lado da escada E esse closet não tem nenhuma prateleira, gente Tá vendo? Só tem uma ali em cima E ela é bem curtinha, sabe? E a gente precisa de mais prateleira Pra conseguir organizar as coisas E esse closet, ele é bem grande Tá vendo? Ele vai até o final E por baixo da escada É muito lugar pra guardar Pra guardar coisas Então aqui a gente vai colocar Tá vendo? As tintas que eles usaram pra pintar Vamos colocar mala aqui também E assim A gente não pode deixar tudo no chão Porque depois pra gente conseguir chegar aí Pro final, se a gente quiser pegar mala Vai ser o maior trabalho Então é por isso que eu quero colocar prateleiras Então tô pensando em colocar algumas aqui Desse lado Não muito grande Pra elas não ficassem passar muito da porta Pra gente conseguir, gente Colocar coisa aqui Desse lado, ó Eles tem esses ganchinhos Que dá pra pendurar Blusa, né? Um monte de coisa O que não é ruim Mas é só isso que eles tem aqui praticamente Sabe? Então Tô indo agora comprar essas Benditas prateleiras E aí quando eu voltar Eu começo a organizar A bagunça da casa Porque tem muito Até que na sala tá mais limpo, tá vendo? Só tem minhas plantas A gente não tem nem móveis ainda Pra vocês verem a nossa situação A gente precisa comprar Um sofá Um jogo de sofá Pra colocar ali naquele canto E a nossa mesa de jantar Vai ficar aqui Embaixo do lustre A gente vai trocar esse lustre também A gente odeia esse lustre Tem muita coisa ainda pra fazer Consegui achar as prateleiras Agora eu vou instalar elas Que é a pior parte Eu sei fazer muitas coisas Principalmente assim na casa Sabe? O problema É que eu não quero fazer E o Ron agora tá dormindo Então nem adianta Eu tentar acordar ele pra mim Sabe? Me ajudar Então eu mesma faço E o Ron agora tá dormindo 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 Gente, pelo amor de Deus Isso daqui que eu comprei Foi o pior que eu já usei Negócio pra limpar Como é que fala, meu Deus? Pra limpar chão O pior que eu já usei Na minha vida Além de ruim Olha o tamanho desse negócio Essa casa, gente, não parece Quer dizer, parece nos vídeos, né? Essa casa é muito grande Muito grande Então eu preciso de uma coisa maior E isso daqui, gente, essas esponjas que eles vendem Nos Estados Unidos pra limpar chão É horrível Primeiro que ele prende toda a sujeira Tá vendo? Na esponja Aí mesmo você lavando Quando você passa no chão A sujeira fica toda no chão É horrível Gente, a melhor coisa que tem é você limpar com pano Pra mim, fica muito mais limpo Aí Deixa eu mostrar pra vocês A gente não tinha rodo em casa Porque aqui a gente não precisa de rodo E depois de sofrer com esse negócio Com esse bendito negócio Eu decidi ir no Walmart Pra comprar um rodo novo E usar, gente Aquela maneira tradicional da minha mãe De limpar o chão Com um pano Peguei uma toalha velha Que a gente tinha aqui em casa Que a gente não tava usando mais E vou usar pra limpar o chão Ponto O chão ia ficar lindo Brilhoso E também, sabe? Eu acho mais fácil Porque esse negócio Eu tava limpando, gente Umas duas ou três vezes Eu passei no chão E tava deixando um rastro de sujeira Sabe? Uma água preta Ai, não Terminei por hoje, gente Olha só a diferença que faz Uma casa e um chão limpo Eu não aguentava mais pisar em sujeira Vocês lembram essa cozinha? Mais cedo como que tava? A bagunça que tava ali em cima As boias no chão Aqui no chão também A gente tinha um monte de coisa Foi o dia inteiro Pra eu conseguir colocar as coisas no lugar Mas consegui A sala também Tá super organizada Com parada mais cedo É que eu não mostrei pra vocês Mas tava bem bagunçado É... A gente tem que colocar esse sofá No meio Porque agora não tá centralizado E tá me deixando louca Mas tá bem organizado Com parada mais cedo E aí aqui A gente não tem nada Tem o meu tripé ali Mas olha isso Olha esse chão Limpinho Tava com uma poeira Gente, da pintura Que eles fizeram aqui Tava preto o chão Porque como eles pintaram A escada de preto Eles tiveram que usar Aquele spray Sabe? E nossa Tinha tinta Poeira de tinta preta Por toda a casa Mas está limpinho Agora só faltam os móveis Eu arrumei esse meu banheiro Eu arrumei esse meu banheiro também Que é o banheiro aqui de baixo Que todo mundo vai ter acesso Eu quero fazer alguma coisa diferente Nesse banheiro Sabe? Que tá muito simples E por ser o banheiro Que todo mundo usa Não sei Eu queria fazer alguma coisa diferente Ele não é feio Tá vendo? No piso É bem bonito também Só que não sei A gente vai pintar Nesse cabinete De um cinza escuro A mesma cor que a gente vai pintar Os de cima Só que aí Eu acho que a gente deveria fazer Mais alguma coisa Sabe? Mas enfim Organizei também Olha A parte de cima Coloquei essa plantinha ali E algumas coisas ali também Tá vendo que às vezes As pessoas Querem lavar o rosto Quando a gente tem visita Assim em casa E essa vela maravilhosa Também pra deixar o banheiro cheiroso Olha a cara E a situação da pessoa Eu estou Acabada Pelo amor de Deus O dia todo Gente Só o andar de baixo Tá? Ó O andar de cima Ainda falta esse quarto E todos os outros quartos Então como Eu combinei com o Ron Eu fiquei de limpar A parte de baixo Até mesmo porque Eu queria limpar Sabe? É meio que uma terapia Eu não ligo não De limpar Mas Eu não consigo limpar Essa casa toda Gente Essa casa tem quatro banheiros Imagina Toda vez que eu vou fazer faxina Eu tenho que limpar Os quatro banheiros Então tem Um pessoal vindo Até o final Da semana que vem Quando que era gente? Na próxima quinta? Na próxima quarta-feira Eles vão vir E fazer uma faxina Assim geral Na parte de cima Que vai me ajudar Muito Mas é isso Pro vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiz uma faxina Maravilhosa lá embaixo A diferença que faz Tinha tanta caixa Tanta bagunça Estamos perto De tirar tudo De dentro das caixas E não tem mais caixa Por canto nenhum Não se esqueçam De deixar o seu like E de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito E Eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau